perfeito muito obrigado pela sua compra agora a gente vai para os passos de login tá que nada mais é do que o e-mail ea senha eu peço para que você assista com toda atenção e que no texto que você recebeu colado de apenas três linhas você leia o e mail que está colocado para você que vai ser aquele que vai ser utilizado perfeito então vamos lá primeira coisa tem que fazer criar um novo usuário perfeito você vai criar um novo usuário lembrando que esse usuário não pode ser excluir coloque o nome que você quiser mas você não pode excluir ele depois eu sugiro colocar o nome não excluir tá porque porque daí você já tem aquela ciência que você não pode excluir usuário mas claro que isso aí indifere tá mas não pode excluir clica no botão ok o botão que tem que clicar nele e tem que entrar no usuário não adianta só criar o usuário e não fazer nada tem que pegar e apertar x em cima dele ali ó e perguntar você quer logar beleza queremos perfeito dessa forma vai aparecer o botão inscreva-se no botão inscreva-se muita atenção porque tem duas opções aqui vira e mexe pessoal clica na errada mesmo vídeo falando para clicar na certa a opção é usar uma conta existente porque você já tem um e-mail prontinho para botar então você vai clicar aqui usar uma conta existente já marca a caixa de salva-senha para não ter que digitar duas vezes tá e aqui você vai inserir o e-mail qual e-mail que eu te mandei no texto de três linhas que constava esse vídeo também olha só uma vez digitado e-mail confira se não tem nenhuma letra errada mesmo assim você vai mandar essa foto da tela nesse ponto porque porque existe uma pessoa digita errado a gente já avisa ela para fazer a correção ali né não adianta o e-mail tá errado digitar a senha certa também não vai passar perfeito depois de digitar a senha muito cuidado para não clicar no botão esqueceu sua senha não é ali é aqui embaixo lá no fundo a gente vai clicar no botão continuar que a gente vai fazer agora perfeito eu sugiro assistir essa parte a partir agora que você colocou o e-mail e senha que a gente te passou tá para que você siga ele vai pausando o vídeo assim facilita muito trabalho beleza aqui vai perguntar se você quer seguir para store não precisa o jogo consta já no menu a gente vai apertar então voltar né no meu caso aqui é bolinha eu vou iniciar a sessão perfeito aperto aqui para iniciar a sessão beleza aqui ó no menu gerenciamento de conta a gente só aperta x gerenciamento de conta aí a gente vai aqui ó então transações a terceira opção tá aqui tá em inglês porque essa conta em inglês mas é a terceira opção transações e da loja lista ou lista de downloads depende do idioma ali perfeito clicou aqui beleza não precisa nem entrar naquela loja pesada da store já estamos aqui com jogo a única coisa que você tem que fazer agora é apertar x em cima do jogo tá vai apertar x em cima do jogo no meu caso deu espaço insuficiente porque eu não tinha memória só quis usar para gravar mas você vai apertar x em cima do jogo e x novamente para ele executar em segundo plano assim três minutos tá concluído o processo e é só você voltar para o seu usuário e por ele espera baixar onde que o jogo vai aparecer pessoal depois que o jogo é colocado para baixar ele vai aparecer aqui ó na aba rede aqui embaixo vai aparecer o jogo ali em download perfeito então daí é só tu esperar baixar depois que ele baixa ele cai para aba jogo um detalhe muito importante existe pessoal que compra que o videogame está modificado que botaram aqueles pets aquela pirataria às vezes botam e aí o que acontece o jogo não aparece bonitinho na aba jogo vai ter umas pastas estranhas chamada pact files ele vai ficar lá dentro se teu videogame é alterado ele não vai aparecer aqui então favor depois que ele baixar da aba rede procurem todas as pastas que às vezes o pessoal me chama não tá na aba jogo amigo você já abriu as pastas não o cara vai abrir as pastas e acha isso para quem tá com o jogo modificado para quem não tá com o jogo modificado vai aparecer no menu bonitinho como é o nosso caso aqui de exemplo perfeito então obrigado pela compra espero que você siga os pastas aí valeu